Para começar o nosso treino, vamos começar por aquecer os extensores e os flexores. Realizar 20 repetições, deveria fechar as mãos. Agora para os flexores e os extensores do punho, vamos realizar 20 repetições com extensão e flexão. Após o aquecimento, vamos realizar agora alguns exercícios para preparar o nosso endestém. Vamos inclinar 5 vezes nos seguintes ongos. Para a frente, 45 graus e 90 graus. Com as mãos viradas para trás, vamos realizar 10 inclinações. Colocando a palma das mãos virada para cima, vamos realizar a rotação do ombro durante 10 repetições e aguentando 10 segundos no final. Para finalizar a nossa preparação dos pulos para o endestém, vamos realizar, com a palma das mãos viradas para cima e os dedos virados para fora, 10 repetições de abrir e fechar os dedos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí